Olá, bem-vindo ao Windows com o tio Hinaldo. Vamos na minha série de Windows 10, nesse curso aqui, Modern Desktop Administrator Associate MD101. Essa é uma aula bacana, configurando o perfil móvel. Como é que a gente configura o perfil móvel? Aproveitando, além de mostrar para vocês como a gente configura o perfil móvel na nossa rede, também como a gente faz redirecionamento de pasta, pacote completo. Vamos para a aula? Vamos embora? Vamos embora! Legal, estamos aqui no Server AD. Então, vamos mostrar a primeira configuração que está no meu domínio, meus usuários de novo, já mostrei isso para vocês, vou mostrar de novo para recuperar. E como é que eu configurei a parte de pasta. Eu tenho aqui no meu AD, eu dividi em OUs, aí tem as OUs dos funcionários, onde tem lá o João, o José e a Maria, e os computadores do Windows 10, no cliente aqui. Só isso, só para a gente ter. Então, você vai fazer essa configuração, você pode fazer por scripts também, mas eu vou fazer um a um. Beleza? Então, estão aqui os usuários que eu vou querer colocar o perfil móvel. Eu criei uma pasta perfil, o que eu vou criar, porque, claro, você vai criar um servidor, vai botar o nome que você achar mais interessante, e compartilhei. Claro, a propriedade dessa pasta é, eu fiz um compartilhamento, onde vai se chamar server AD perfil, você tem que ver como é que está esse compartilhamento. E as permissões foram todos, controle total. Aí eu posso diminuir isso para botar a sua alteração, para fazer uma coisa menos abrangente, acho que talvez mais seguro, mas é para a gente não ter bastante segurança. A maioria dos usuários deixa assim, compartilhamento total, e na segurança você sim, diz quem pode fazer. Então, deixamos aqui os usuários também, com o controle total. Eu não podia deixar só modificar. Eu acho melhor até, vou até mudar aqui agora. Vamos mudar aqui, editar aqui os usuários do domínio, vou botar só modificar. Controle total é muita coisa. E o administrador do domínio, sim, controle total. Beleza? Então, o ideal é, usuários do domínio, modificar, por quê? Porque ele vai criar, ele vai criar os arquivos, vai criar tudo isso, pastinhas dele, para cada usuário vai ter o seu. Então, se você tiver um controle total, talvez ele possa ver a pasta dos outros, o que não é muito bacana. Então, fechei, fechei. Mesma coisa, vou fazer aqui, compartilhamento, que eu já tinha feito, como pastas, uso, e as pastas dos usuários. Deixamos a permissão todos, e vou modificar aqui em segurança, a parte dos usuários do domínio, como está tudo, usuários do domínio, eu vou tirar o controle total, botar só modificar, que já é coisa para caramba. Talvez até nem... Então, preparei as pastas, duas pastas compartilhadas, bonitinho. Como é que é a minha pasta de perfil? O endereço da minha pasta de perfil, é server, como é que vai ficar? server AD contra barra, perfil, não é isso? Esse é o meu caminho de rede, vou até copiar aqui, para o meu perfil. Então, toda vez que eu crio alguma coisa, em algum caminho, alguma pasta compartilhada, na política de grupo, no indo, eu tenho que usar o endereço de rede, que o endereço de rede é esse aqui, server AD perfil. Então, onde eu vou usar esse endereço? Aqui, vamos botar a Maria, vamos criar, vamos usar a Maria, a Maria é a nossa, realmente tadinha, é a que sofre com tudo, tudo eu coloco a Maria. Vamos lá, a Maria, onde eu uso a parte perfil? Perfil. Caminho do perfil, é esse aqui, pronto, está resolvido. Está resolvido? Não, percent, username, percent, por quê? Aí eu vou criar uma pasta, dentro do endereço, com o nome de Maria, onde vai ter só os arquivos da Maria. Se eu der a aplicar, ele já vai colocar o Maria aqui, só para a gente, por que o username percent, o username percent? Você pode ter que não precisar decorar, às vezes o nome do usuário, não é exatamente o nome que você estava lendo, às vezes é um código, então é melhor o percent, que ele já traz o nome certinho do usuário, o que a gente faz. Poderia aqui também, colocar scripts, isso aqui a gente usar mais antigamente, caminho, local, quer dizer, uma pasta, que eu poderia compartilhar um disco, já de cara, um mapeamento de disco, que a gente chama de pasta base, mas eu não vou fazer isso aqui não, porque isso já não se faz há muito tempo por aqui, isso faz lá na política de grupo, mas é uma opção também. Então, criei, apliquei, ok, Maria está configurada. Vou fazer isso com o José também, a mesma coisa, propriedades, perfil, caminho do perfil, percent, name percent, clica, beleza, então o José também já está, vou criar o perfil para os dois, o João a gente faz depois, beleza? Então, esses dois usuários, o José e a Maria, já estão, já tem configurado o perfil móvel, perfil móvel é isso, acabou, perfil móvel, só isso, quer, se eu entrar agora no cliente da Maria, e logar, ele vai trazer o perfil dela, aqui, para o nosso servidor, tá? Quer ver? Vamos lá, antes da gente fazer, vamos lá, então vamos passar lá para o nosso cliente, e vou logar como a Maria, e a gente vai ver aparecer aqui, o perfil da Maria, tá ok? Vamos lá, muito bem, eu estou agora aqui no cliente 1, e vamos logar como Maria, vai demorar um pouquinho, quando ele terminar aqui, eu vou dar uma pausada, porque o que ele está fazendo? Ele está criando lá, o perfil, deixa ele entrar agora, vamos ver agora lá, onde está esse perfil móvel, beleza? Vamos ver lá, então, voltando aqui no server AD, pronto, já está aqui o perfil da Maria, lembra lá, que a gente botou na teoria, V6, que agora os perfis novos do Windows 10 são V6, então está aqui, o perfil da Maria, eu mesmo como administradora, eu não consigo ver o perfil dela, e já está cadastrado aqui, no nosso AD, então todos os usuários que eu entrar, todos aqueles dois, o João e a Maria, que a gente colocou, não, o José e a Maria, que tem, toda vez que eles logarem, agora o perfil vai estar armazenado aqui, muito bem, perfil, acabou, fácil, rapidinho, molinho, agora vamos ver, aí, o problema desse perfil aí, como eu falei antes, vem todas as pastas dela, se ela tiver um monte de arquivos nas pastas, no documentos, essa pasta aqui vai crescer, ela provavelmente não deve, deve ser pequenininha, não deve ter quase nada, praticamente nada aqui, mas é, porque ela não tem nenhum documento, ela não tem nada lá guardado, está tudo vazio, nem as configurações, na verdade não tem nem software instalado na Maria, não deve ter instalado o Office 365, já que ela é cliente, mas nem isso eu fiz, ela está vazia por causa disso, então vamos redirecionar a pasta, também para o servidor, para um servidor, que não vai deixar a pasta, ficar vindo e voltando, porque aí ele vai ser um link, as pastas, então como é que eu faço isso, política de grupo, então vamos aqui, no políticas de grupo, eu vou selecionar que todos os usuários, todos os funcionários, devem ter essa política, então vamos aqui em funcionários, criar uma GPO, alincar para cá, vamos aqui, redir pastas, direcionamento de pastas, ok, mais sobre política de grupo, lá no curso, do 742, que fala muito política de grupo, mas aí que já dá para ver, o que é uma política de grupo? É uma configuração, que nós vamos fazer, aqui, no servidor AD, ou local, você também tem políticas de grupo locais, que vão configurar, na verdade, a política de grupo, é um scriptzinho, que ela gera um scriptzinho, que vai rodar, quando o usuário logar, se for uma política para o usuário, ou para o computador, ela vai quando o computador logar, ele fizer o debut, então vamos lá, criei aqui uma política, só criei o, o container dela, agora falta editar, para saber o que a gente vai fazer, então tá, vamos lá, deixa eu botar aqui, é uma política de usuário, não é? o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um redirecionamento de pastas, não é? Então vamos lá, está aqui dentro, políticas, configurações do Windows, redirecionamento de pastas, dizer que eu vou escolher, que pastas eu quero redirecionar, tá vendo? Tem todos, jogos, pesquisa, links, downloads, contatos, favoritos, vídeos, músicas, imagens, eu não preciso fazer todas, tá? Eu posso fazer só aquelas que eu preciso, então uma boa de fazer, o app data, né? Vamos criar aqui, direito, propriedades, vamos configurar, pode ser configurado de duas formas, básico, né? Redirecionar pastas, né? Dos usuários mesmo, né? Aí, como é que eu vou fazer isso? Eu posso criar uma pasta para cada raiz, para cada goma da raiz, redirecionar para um local específico, né? E redirecionar para o seguinte local, tá? Então eu posso colocar na pasta raiz, né? Do servidor lá, e eu vou procurar qual é a pasta, né? Ou para uma pasta da seguinte, no seguinte local, vamos botar aqui mesmo, e a pasta qual vai ser, né? Não é nada disso, é rede, né? Na verdade eu vou pegar aqui já o endereço de rede, que é mais fácil de pegar por aqui. Então vamos lá, server AD, qual é a pasta? Pasta Zuzu, essa é a minha pasta, copia, leva para cá, minha política, verdade? Então essa vai ser server do Zuzu, clear, vai ser que vai ficar, ele já está dizendo, do jeito que eu coloquei aqui, ela vai ficar server AD, pasta do Zuzu, ele vai criar o nome do usuário, e vai colocar lá, a pasta dele. Eu tenho outras configurações, que eu posso fazer, tem aqui, conectar o usuário de direitos exclusivos mover conteúdo apdata local, quer dizer, isso é o que ele vai fazer vai dar exclusividade de acesso ao usuário e vai passar tudo que já está na máquina para lá aí também tem coisa para o Windows XP tem a remoção pode manter, se você remover a política se ele não for mais usar o perfil local posso recolocar no local do perfil do usuário, não for removida a política posso devolver, eu posso manter os arquivos no local, quando a política for removida depende do que eu queira fazer eu prefiro revocar então eu botei o básico aqui, aplica eu não tenho o Windows XP 2012, tá bom ok, beleza configurei o app data vou botar aqui para cá vou fazer o desktop também mesma forma básico direcionamento para o seguinte local olha aqui o meu endereço aplica beleza acho que aqui errei troquei aqui devolvendo é básico clica uma pasta no caminho ele vai criar uma pastinha desktop lá dentro do usuário declare bacana aqui eu fiz recoloquei aplica ok o menu iniciar também eu vou botar lá redirecionando propriedades básico criar local local você não precisa aplicar antes de dar ok não se você der ok ele aplica e fecha tá e só para a gente fazer o último exemplo aqui para não ficar perdendo muito tempo fazendo a mesma coisa que eu vou fazer sempre a mesma coisa básico aqui eu posso fazer avançado por exemplo são os grupos que vão fazer para aquele lugar eu adiciono um grupo aqui por exemplo do usuário aí a configuração é diferente aqui eu posso não configurar vamos lá vamos continuar do jeito que estávamos criar uma pasta a cada raiz como estávamos botar aqui o endereço por isso que eu fiz cópia configurações relocar aplica só botei aplicar aqui para poder ver se ficou tudo certinho também do outro lado mas só der ok dando mesmo então nós vamos então criamos três pastas app data desktop e tal podia ser todas as outras o ideal é você fazer em todas já que você vai fazer o perfil inteiro você bota logo a porcaria toda só para a gente não ficar fazendo a mesma coisa é só repetir aqui para todos os outros beleza política pronta só isso política está pronta está pronta é só isso redirecionamento de pasta está aqui para os usuários é só fechar já está aqui feita para os usuários está habilitada para os usuários eu poderia filtrar a gente vê depois no lado server usar usuários específicos vamos fazer todos os usuários que são funcionários então a gente vai pegar aqueles três funcionários incluindo a Maria é a nossa vítima principal tá bom então era só isso a política é essa vamos ver se vamos ver ela funcionando porque eu vou fazer de novo vamos logar fazer logófico com a Maria e vamos logar de novo para ver se cria a pasta lá do outro lado vamos lá na Maria de novo então aqui a Maria ainda está local se você abrir aqui uma pastinha ver aqui acesso rápido você está vendo que está tudo local é um documento guarda aí os ícones então vamos fazer vamos reiniciar até reiniciar a máquina que vai ficar mais mais claro reiniciar o computador para a política aplicar bonitinho então logou está aqui entrou de novo olha que coisa legal quando eu clico aqui nas pastas notem que a área de trabalho os documentos foi o que eu mudei de lugar não mudei vídeo isso aqui está com esse simbolozinho que ele está trazendo lá do servidor está num caminho na verdade essa pasta documentos aqui documentos da Maria foram até levar lembra tinha um documento e lá daquele laboratório inicial do autopilot e tal do perfil lá anteriormente então o documento que a gente fez levou a troca de o SMT na verdade ele levou os documentos e os documentos estão lá na verdade agora lá no servidor vamos ver lá como é que ficou lá no servidor para terminar esse laboratório e a gente já vai partir para o próximo vamos lá espera aí vamos lá no server AD para terminar o laboratório no server AD já de volta aqui pasta server olha aqui a pasta da Maria viu e dentro da pasta da Maria tem o app data o desktop documentos start menu tudo que eu pedi para ele trazer certo aí que tem o roaming aí ele já não deixa achar ele já pega mas nem está documento ele já não deixa pegar exatamente como ficou lá o perfil dela também você tem algum acesso mas não tem acesso dá para ver as pastas que tem não dá para ver o conteúdo certo e se eu fizer isso com o João com a Maria tudo vai acontecer vai começando a criar todos os meus usuários qual é a outra grande vantagem além de você poder o usuário poder logar em qualquer lugar e ter acesso aos seus documentos a grande vantagem é você também fazer backup você pode fazer backup de cada maquininha você faz backup aqui no servidor você cria um servidor de arquivo você faz um backup dessas pastas você está fazendo um backup de todos os usuários então gostou? quer aprender mais sobre o Windows 10? quer se tornar um Modern Desktop Administrator Associate? então entra lá www.tioinaldo.com ou simplesmente tioinaldo.com lá no site tem várias ofertas de cursos para você tem sempre grandes ofertas lá gostou do vídeo? dá um like aí se inscreve no canal tem sempre novidade para você no nosso canal bora vamos para o próximo